Música Promotores americanos fazem uma nova denúncia no Tribunal Federal de Nova York de venda de votos para as Copas da Rússia e do Catar. Entre os acusados está o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Uma emissora brasileira de TV é acusada de pagar propina no esquema internacional de corrupção. A nova denúncia diz que o Catar pagou propina ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, pelo voto para sediar a Copa de 2022. A acusação lista 16 executivos e cartolas, dentre os quais Teixeira e outro ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Eles teriam usado seus cargos para receber pagamentos, propinas e subônus clandestinos. A denúncia lista 23 transferências bancárias, num valor equivalente a quase 400 milhões de reais, como provas do que para os promotores foi uma conspiração para fraudar o futebol. Acusados de formação de quadrilha pela justiça norte-americana, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero permanecem no Brasil. O país não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, mas eles podem ser presos se deixarem o Brasil. Já o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi condenado no FIFA Gate e cumpria a pena numa prisão de Nova York, mas foi autorizado a deixar a cadeia por causa do risco do coronavírus. Ele tem 87 anos de idade. Pela primeira vez, dois executivos de uma emissora de TV, a divisão da Fox para a América Latina, foram acusados de pagar propina para comprar direitos de transmissão. Eles teriam montado um esquema de empresas fantasmas na Europa e no Caribe para esconder o suborno dentre as transferências suspeitas. Os promotores incluíram uma feita por uma emissora de TV brasileira, no valor de 2 milhões de dólares, de um banco em Nova York para uma conta da Datisa, na Suíça. Executivos da Datisa confessaram que conseguiram os direitos de transmissão da Copa América pagando propina a cartolas. Seis milhões de dólares teriam sido destinados a José Maria Marim. Autor de um livro sobre o FIFA Gate, o jornalista norte-americano Ken Bensinger conversou conosco desde Los Angeles. Ele disse que a revelação de uma transferência de 2 milhões de dólares feita por uma emissora brasileira casa com um depoimento que aconteceu no tribunal em Nova York durante o julgamento de José Maria Marim e outros cartolas. Alejandro Bursaco, que é argentino. Ao depor, o executivo argentino Alejandro Bursaco disse que Ricardo Teixeira, o argentino Julio Grondona e o paraguaio Nicolas Leoz receberam propina através de uma empresa de fachada criada no Uruguai. As emissoras que pagaram, segundo o delator, foram a mexicana Televisa, a americana Fox e a brasileira TV Globo. Segundo o jornalista, o delator disse que pagamentos também foram feitos no mesmo esquema para garantir os direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. Encorajo as pessoas a procurarem saber quem tem estes direitos no Brasil, diz o jornalista. Talvez seja uma informação útil. As investigações do FIFA Gate prosseguem. A defesa de Ricardo Teixeira refuta as acusações da promotoria americana e nega que seu cliente tenha recebido para votar nas eleições do Catar. As assessorias dos ex-presidentes da CBF, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero e dos grupos Fox, Televisa e Globo, não foram localizadas.